Bom, não é meu, você não teria coragem de me ver. Então, eu teria salvado o quanto o conto que eu vou ler aqui. O conto é da Yara e da Silvia, elas estão ali. Depois que eu fiz. Eu posso? Eu posso? Ela tem que pregar em coisas durante a maturária, mas eu tenho que estar fazendo um dia o trabalho que eu tenho que fazer. E tem que estar em coisas muito boas, às vezes melhores do que as que saem durante o dia. No corredor. São duas horas da manhã. Faz frio. Tente em abrir uma bebida forte. Abre a geladeira, coça a cabeça, assim de descobrir um acompanhamento. Vejando. Queijo. Não, queijo não. Tem que entrar rápido. O rápido é a roupa de dois juntos. Quem sabe, ele não tinha queijo para rolar. Então, queijo, queijo. Ah, que comerei queijo mesmo. Quem quer saber que sou ou não um rápido cozinho, que só aparece em madrugada, que aparece de quando em quando para assaltar as garrafas de geladeira? Tocou a campainha. Ela chegou. Abaraço. Andava pelo estímulo pelos corredores. Andava pelo estímulo pelos corredores. E ao ouvir seus passos, senti-se tão perdida quanto eu. Ambos estávamos perdidos. Ambos precisávamos encontrar algo. E não sabíamos o que. Garrafas de geladeiras vazias, de nada adiantávamos. Precisávamos de mais. Precisávamos de lixo. Isso é lixo. A garrafa me virou e o apelo foi fatídico. Aquele gole foi fatal. A garrafa não mente. O pobre é real. Já não diferencia o lixo orgânico do inorgânico. Será que sou gente com risco, cérebro ou flor? Amanhã será um novo dia. Amanhã será dia. Já. Ser animal não é opção. O reconhecimento vem de ser o animal ideal. Preciso ser forma, forma formal. Sou o que quero em seus seres. Antes, fosse eu mesmo. Porém, como atingir o reconhecimento se não tivesse havido parte dessa massa de manobra? Sou rápido, assim decidi ser. Antes rápido e barato. Tchau. 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 Tchau.